O que você aguenta aí? Ela vai vender pra gente isso? Tadinho pra quem a gente não trouxe nada, né? Oi, meu amor! A tia não trouxe isso, o que é isso? Poxa, a gente não trouxe. O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Só que pelezinha queimada. Ai, desculpa! Isso é fruta? É fruta? A gente vai... A gente tá sem dinheiro agora. Depois a gente compra, tá? Depois, tá bom? Obrigado! E ali, ó! Naquela delícita toda aqui, né? A gente deve encontrar um montão assim, boa parte da frente. Aqui tá umas pessoas construindo tudo de novo. É. No fim, no fim, no fim. E eu tenho... Falei, ó! Tá, começou, mentira. É verdade. Não, não. Eu acho bem, assim, legal. Só um monte de vento, mas eu acho uma coisa muito curiosa. Curiosa. Bem legal mesmo. Eu me citei, traz um pedacinho dessa larga. Dessa larga, pô. Tá bom, vou levar. Então, sem aparentura dúvida. Aqui também é uma... Ele olhou aqui, esse vulcão, ele começou a chorar. Quando eu li, né, que eles voltavam a construir e tal, eu imaginava que fossem casas, tipo assim, que fizessem rápido, sabe? Que era tipo, sei lá, de pau a pico, uma coisa do tipo assim, que rapidinho. Mas não, é casa de alvegaria, é normal. Eles vêm reconstruindo tudo. É, mas se for o pico grande lá, não dá pra... Acaba com tudo. É. O mesmo que deu origem à ilha, bota todo mundo pra correr.